Ele foi sem dúvida alguma um dos grandes artilheiros do futebol de São Paulo, de futebol brasileiro e considerado um dos maiores jogadores do mundo. Ele tem gols guardados aqui com muito carinho, gols espetaculares. Vamos ver Pedro Rocha. Olha o Serginho que me era novinho, 1974 pra você. Jogo contra o Juventus. Ele entrou com facilidade. Além de um excepcional jogador, ele tinha um senso de artilheiro notável. Onde ele estava? Agora contra a equipe do Marília. Em 19 de março, 75. Ele fez gol de cabeça, de bicicleta, de todos os jeitos. Começo de cabeça aí. Tem mais um gol. Aí agora contra o América. Olha que bomba. Foi no dia 16 de novembro de 1972 contra o América. Ele fez dois gols nesse jogo. Tupou a rede. Um chamado golaço. De Pedro Rocha. Caiu sozinho. De novo. Paulo prossegue. Ao Paulo. Deleite desanimou. Desacostou. Entrou Rocha. Percebeu? Como é o pontunista Rocha entrando na frente do zagueiro pra jogar guardado. O melhor futebol do mundo no 13. Um dos jogadores de estilo mais marcante na história do futebol do Brasil. Marcou época na sociedade esportiva Palmeiras e no futebol brasileiro. Vamos ver? Gols de Ademir Daguia. Recua para o Leivinha. Ele e o Leivinha. Acabou nem levando a bolada. Ainda dominou. De novo a Leivinha. Agora o cruzamento. Ademir. Se viu de cabeça. De leve com muita tranquilidade. 1972. Alto mundo no 13. Com carinho. Com ternura. Com absoluta dedicação. Ademir. O último reduto americano. Está em contra o América. 13 de dezembro de 72. Todo mundo jogando tranquilo. 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 Descontraído. Olha o Ademir. Pode sair o primeiro. Ah! Pão! Chico! A vibração da torcida palmeirense. Ademir Daguia. Faz valer o ataque palmeirense desde o início do jogo. E vamos em frente. Contra o Português Santista. No dia 1º de fevereiro de 72. Vai entrar no gol. Mandou a bola para o Barbante. Oh!